Tio D'Alberto apresenta Kiko em busca dos erros perdidos Episódio de hoje, se não puder navegar, voe! Olá, amiguinhos, tudo bom? Ah, no episódio anterior, o Kiko e a Kika vão sair em busca dos erros perdidos Isso, os erros da sustentabilidade Será que eles vão conseguir encontrar algum? Será? Vamos ver? Fica agora com o episódio de hoje Kiko, já andamos por tudo quanto é lugar e não encontramos nada, ainda nenhuma pista É, tá muito difícil E agora que chegamos aqui na beira desse rio É, mas veja esse rio Ai, ai, ai Ele está poluído Está sujo, cheio de lixo É, e como é que vamos seguir a viagem agora com esse rio? Nós precisamos fazer alguma coisa O que vamos fazer? O que vamos fazer? Eu vou ver se encontro alguma pista por aqui e você vai por aí, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom, vou por aqui Vai lá, vamos lá, vamos lá Se você encontrar, você me chama Tá bom, tá bom, tá bom Hum, me deu até uma sede Nha, 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 estou com muita sede Ainda bem que lembrei de trazer a minha garrafinha com água Ah, eu não vou beber água desse rio poluído de jeito nenhum Minha garrafinha está aqui Com essa garrafinha eu ajudo a poupar a natureza Exatamente, é Assim eu posso levá-la para onde eu quiser E não preciso ficar gastando copos de plástico E jogando aí por aí Fazendo mais lixo A garrafinha é uma boa ideia Para a gente ajudar a natureza Isso é legal, acho que eu vou tomar minha água Acho que eu vou tomar Oh, por favor Oh, Dona Arara Isso, sou eu mesmo Arara, arara Nossa, que bonitinho Oh, por favor Me dá um pouquinho dessa água que você está bebendo Me dá um pouquinho dessa água Oh, com esse rio poluído Eu não estou conseguindo mais beber água Estou morrendo de sede Oh, por favor Ah, Clávio O que você está fazendo? Eu estou à procura dos erros perdidos Mas eu não sei onde encontrar Eu precisava de uma pista Oh, uma pista Alguém me falou dessa pista Você tem a pista Ah, a pista é a seguinte Se você não puder navegar Voe, voe, voe Tô no céu Por quê? Eu não tenho asas E navegar nesse rio Deus que o livre Esse rio todo poluído Mas eu também não sei voar Oh, 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 oh É só você me dar um pouquinho de água Me dá um pouquinho dessa água Então, tá bom O que é que você está achando que vai conseguir? Não vai não Porque agora eu vou soltar o meu gás ganancioso Assim, ele não vai dividir a água com a arara Soltando o gás ganancioso Nossa, que gás Que fumaça é essa? Eu estou ficando tonto Eu estou ficando tonto Eu ia até dividir essa água com a arara Mas agora eu acho que não vou não Porque eu tenho pouca água nessa garrafa Se eu der pra ela E ela vai tomar tudo Vai tomar tudo Vai tomar tudo Não vou dividir O Kiko assim Foi atingido pelo gás ganancioso Do doutor Relaxo E agora? Será que ele vai dar a água? Ai, o que vai acontecer? Será que ele vai conseguir Compartilhar essa água Com a arara que está com sede? Fique agora com a aula de hoje Filosofia, amigo da sabedoria Pensar, criar e cuidar A bochila de filosofia Volume 2, páginas 7, 8, 9 e 10 Sempre é bom ressaltar que o nosso tema principal é concordar e discordar Mas que entre concordar e discordar É preciso respeitar Na videoaula anterior Na videoaula anterior fizemos uma atividade chamada lápis na mão Onde você teve que pintar a primeira imagem da gota Com a cor que você acha mais bonita Lembra? A corujita pintou o que? De marrom E eu dei a minha sugestão da cor O tio do Alberto pintando de azul Foi legal E depois nós pegamos o vermelho Que foi do Bidu E você, Carol? Não conseguiu fazer? Espero que sim Bom, mas agora na página 7 A gente também vai começar Uma história bem legal Uma história bem bacana O Conectando Com Conectando Com Você conhece os animais fotografados na página 7? Observe com atenção a aparência de cada um deles O pinguim, a morsa e o urso polar Esses animais vivem em duas regiões distantes entre si Onde há muita neve E as temperaturas são bastante baixas O urso polar e a morsa são grandes mamíferos Que são encontrados principalmente no polo norte O pinguim, por sua vez, é uma ave que vive em um outro lado do planeta Sendo encontrado principalmente no polo sul Você já imaginou, caro aluno O encontro desses três animais E como seria a conversa entre eles A do urso polar e o pinguim A respeito da beleza das cores? Vamos ver então? Na página 8 Temos a história O pinguim e o urso polar Vamos ouvir? Certo dia O pinguim e o urso polar se encontraram Foram sentar-se um ao lado do outro Em um grande monte de gelo E começaram a conversar sobre a beleza das cores Oh, que cor você acha mais bonita? Perguntou o urso polar Preto! Falou o decidido pinguim E você? Eu acho o branco a cor mais bonita Respondeu o urso polar Preto? É muito preto Retrucou o pinguim Mas branco é tão branco Tampouco é preto Tá bem, tá bem Disse o urso polar Mas preto é tão sombrinho Tampouco branco Ora Respondeu o pinguim Não é tanto assim Não é tanto assim, né, marmão O preto pode ser muito divertido, viu? Ou você por acaso Não me achar divertido Claro que sim Disse o urso polar Mas eu acho o preto um tanto sombrio Não, eu prefiro o branco Ah, marmão, mas no branco tem tão pouca cor Reagiu o pinguim O branco é tão sem importância Tão alto Ah, imagine Disse o urso polar Não é tanto assim O branco pode ser muito bonito Ou por acaso Você não me acha bonito Claro que sim Respondeu rápido o pinguim Mas mesmo assim Eu acho o branco muito pouco Eu gosto mesmo Muito preto Ficaram em silêncio por um momento No monte de gelo O pinguim e o urso polar Olharam para todo o branco E para todo o preto Que havia em volta deles O pinguim olhou para o nariz molhado Do urso polar Que era tão preto e divertido E o urso polar Olhou para o pescoço do pinguim Que era tão branquinho e luminoso Ah, qual preto? Perguntou por fim o urso polar Como? Perguntou o pinguim De qual preto você gosta? De qual preto você gosta mais? Ah! Disse o pinguim Do preto profundo Do preto profundo e brilhante É que eu gosto mais Mais do que de um preto superficial Ou preto fosco Sim, o preto profundo e brilhante É do que eu gosto mais E você? Oh, oh, oh Do que eu mais gosto É do branco frágil Tão branco que você quase Nem tem mais coragem de respirar Isso sim Que é um branco bonito Ficaram novamente em silêncio Por um momento Então uma morsa Passou escorregando Por detrás de um monte de gelo Estava com um cachecol vermelho Com uma lista amarela Oh, você viu? Perguntou o urso polar ao pinguim Sim Respondeu o pinguim Que horror Que cores pavorosas É, disse o urso polar Essa aí Não entende nada de cores De jeito nenhum Concordou o pinguim Nós sim Não é urso Nós sim Não é urso polar Nós sim Respondeu o urso polar E colocou o seu braço branco Sobre os ombros pretos do pinguim Uau Que história bacana E divertida, hein? Bom, agora vemos Atividades da página 10 A primeira atividade É você contar novamente Essa história para alguém Isso Só que o seguinte Você pode usar Nessa história Que você vai contar As figuras que estão lá No material de apoio Olha elas aí na frente Para você observar Da página 10 Você pode destacar E pode então contar Ou pedir ajuda De alguém também Para ajudar Como se fosse um teatro De fantostas Contando a história Do pinguim E o urso polar Depois na atividade 2 Depois que você conversou Depois que você contou A história Converse sobre as perguntas Seguintes E depois registre As suas conclusões E você? O que você pensa? Legal Então leia E converse Sobre essas perguntas Que estão aí Na página 10 Lembrando que as respostas São pessoais É o que você entendeu O que você acha Sobre cada uma delas Boa atividade Olha aí Meus amigos Oh Dona Corujita E qual é a cor Que você mais gosta Dona Corujita? E aí Carolono Devo ou não Responder os meus amiguinhos Que estão aqui Ai 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 Ui 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 Me ajuda aí Meu irmão Me ajuda aí Até a próxima aula Tchau Eu preciso de água Eu preciso de água Nessa hora então Aconteceu algo bem legal Apareceu o Super Bidu O Super Bidu não foi contaminado Pelo gás ganancioso Então o Bidu teve uma ideia Pegou a garrafinha que estava com água E levou para a Arara Obrigado 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 Bidu Assim eu posso voar Se não puder navegar Voe Voe Depois O Bidu também Deu água para o Kiko Eu acordei Nossa Tive um pesadelo O gás ganancioso Acho que me pegou Aconteceu Eu encontrei uma Arara E o que ela disse Ela disse assim Se não puder navegar Voe Tá aí Kiko A primeira pista Se ela não está aqui É que ela voou para algum lugar É mesmo E o que ela foi fazer Renovada com a água Atravessou o rio E conseguiu encontrar os dois R's Dona Arara Você conseguiu encontrar os dois R's Isso mesmo Refletir E reduzir E como você fez isso? Oh Depois que eu renovei as minhas forças Bebendo água Eu voei Atravessei o rio E conseguiu encontrar esses dois R's Que estavam perdidos Lá do outro lado do rio Nossa Que prometinho Refletir E reduzir É isso mesmo Refletir E reduzir E você também ajudou Kiko Como assim? Como assim? Com a água que estava na sua garrafinha Antes de você ser atacado pelo gás ganancioso Você ajudou a refletir E a reduzir a poluição Uau Eu ajudei Eu ajudei Eu ajudei Eu ajudei Uau Que legal Isso Isso Bom Agora nós temos que encontrar os outros R's Eu tenho que avisar aqui Tá bom Tá bom Um abraço Tchau Que você consiga Que você consiga Obrigado Arara Arara Isso Arara Tem dois R's Refletir E reduzir Kiko Agora nós temos que ir Atrás dos outros R's Isso mesmo Vamos ver se a gente consegue encontrar Os outros R's Crianças Tchau Até o próximo episódio Vamos 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 Esse tal de superbido Atrapalhou Tudo Mas os outros R's Eles não vão encontrar O que eu escondi Bem escondido Bem escondido Tchau